O próprio autor não é capaz explicar exatamente como a história vai acabar, mas sendo conseguido transmitir de uma forma simples para o futuro, como eu, porque apenas tenho curiosidade de saber um pouco mais sobre o que é a ciência do leite necessário. Existe um lugar que quer dizer que essa parceria entre a casa de deficiência e o Evolve é uma parceria que faz muito sentido, faz muito sentido porque é uma das instituições que eu e algumas das instituições que eu acho que são a base para a minha instituição. E eu vou a tentar a visão de conseguir adaptar-nos a tudo que fazia, ao tudo que existe, ao costume, que nós temos que precisar. Isto está na base do meu Evolve, que eu tenho que começar a fazer, que eu tenho que fazer, liberdade pelo professor do programa, que eu disse, mas também está na base da casa de deficiência. E essa é a ambição que eu acho que é carregada, é bem fácil sentir, é ver essa parceria, porque o trabalho que você tem que fazer, pega uma instituição, pega uma outra, é um trabalho reguloso, um trabalho diferenciado, melhor que você tem que sentir, porque o trabalho que você tem que ter também, tem que ter também, e sobretudo para a condição de alguém a receber, o apoio ao professor. E portanto, é para a condição de alguém a receber, e portanto, faz que esta parceria, faz todo sentido. E portanto, é como dois pessoas, o que dizem que eu tenho a primeira vez a representar a condição, eu tenho que entrar-se com o exemplo deste momento, porque fazer este dominar, que são um ano de versões, e o que você tem que seguir, para conseguir a Enrola e o Evolve, e a casa das ciências é uma única para a Enrola e o Evolve. Porém, por um tempo, eu estou a felicitar, e pelo que eu fiz vou aliviar, e a minha oficina é uma das pessoas que eu estou trabalhando, e eu estou me perdi a todos, obrigado. Obrigado. Ó, fico melhor.